De igual pra igual Pique uma carta, qualquer carta Ah, que porra de carta foi essa, filho? Ainda morri Meu Deus, cara Porra Isso aqui foi sacanagem, velho Caralho Foi vacilo, pô Isso aqui foi vacilo Eu vou levantar por ela, qualquer vez Rei das cartas, vai parecer no Ronaldinho Olha pra um lado e joga pro outro Só faltou acertar Ah, eu sou não, pô É o ML bugado Só cliquei nessa porra de 6 kills Indirecionei